estou desanimado com os aplicativos não consigo mais fazer dinheiro na uber não consigo fazer dinheiro com 99 estou ficando sem condições de trabalhar não sei o que mais eu faço bem isso é uma realidade para muitos motoristas de aplicativo é uma realidade enorme gigantesca onde muitas pessoas ficam desanimada realmente quando as pessoas não consegue fazer aquela meta aquele dinheiro fácil realmente desanima mas aí a gente tem que entender alguns pontos dessas pessoas porque não estão conseguindo bater suas metas para que a gente possa vir a dar uma dica concorda comigo mas antes da gente chegar nesse assunto até o final eu quero me apresentar prazer sou denis de paulo pessoal do canal denis motorista aplicativo canal que falar a verdade e que mostra na prática como é ser o motorista aplicativo e também passando informações sobre mobilidade urbana e sobre os aplicativos para você não ser pego de surpresa em nada mas vamos lá galera quero que você assista esse vídeo até o final depois eu quero que você deixe sua opinião aqui você conhece algumas pessoas alguns motoristas dessa situação aonde só ficam reclamando falando que a pista nunca tá boa que nunca tá legal que tá tudo muito ruim vocês conhecem alguém deixe no comentário se conhece ou não mas vamos lá tem situações que realmente é difícil a gente não pode descartar jogar fora e esquecer que realmente as tarifas estão muito baixa isso aí eu concordo realmente as tarifas estão muito baixas e os descontos da ubi né muito alto ontem tá até conversando com um passageiro e eles falando e aí cara reajustou pra vocês aí os aplicativos ficou legal foi pra gente não a gente recebeu informações que ia ter reajuste tal eu falei cara reajuste teve sim pra vocês pra gente o único que reage teve um reajuste zinho foi 99 mas um reajuste muito pequenininho praticamente de 20 centavos não teve diferença nenhuma vamos dizer assim mas vamos lá vamos vamos pegar alguns pontos aqui primeiro pra gente saber o qual o motivo que você não está conseguindo fazer dinheiro nos aplicativos estão ficando desanimado primeiro fala pra mim qual é a sua meta qual é os horários que você trabalha quais são os locais que você trabalha também tem que dizer quantas horas você trabalha porque porque tem dias que eu em 8 horas eu bato a minha meta de 300 reais ontem eu bati a minha meta de 400 reais em 9 horas então a gente tem que saber quantas horas quais os locais e qual horário trabalhado ontem eu não fiz mais porque eu saí tarde só ontem eu gastei 40 reais colando pneu eu estava com parafuso no pneu dianteiro do lado do carona e um parafuso no pneu traseiro do meu lado o poxa só que barulho para tá tá muito chato muito ruim então ontem para fazer essa situação de sair para trabalhar tranquilo eu tive que colar os dois pneus e não fui no macarrão fui no na cola quente então demora mais tempo ainda então sai para trabalhar quatro horas da tarde e trabalhei até umas duas ou três horas mais ou três horas mais ou menos não lembro o horário mas consegui bater a meta de 400 reais tranquilo mas vou lá se eu trabalho pouco eu vou fazer pouco porque para eu conseguir fazer minha meta aí todos os dias de 300 reais eu tenho que trabalhar no mínimo 10 horas 10 horas trabalhada como eu tô conseguindo bater a meta aí antes das 10 aí que eu faço eu vou mais um pouquinho até as 10 horas ontem eu não fui até as 10 horas porque já era duas e pouca da manhã eu estava com sono e poxa trabalhar com sono não dá beleza mas vamos lá para falar galera olha só não desamina não desanima 10 horas trabalhada no mínimo para você conseguir bater essa tua meta locais trabalhado locais trabalhado se você continua trabalhando no mesmo lugar e não consigo consegue bater a sua meta cara toma atitude e sai dessa área vai para uma outra área uma área que você poxa possa conseguir mudar essa sua situação porque se a pessoa trabalha só nas suas áreas ali e não tá conseguindo muda muda cara preste atenção eu só trabalho barra zona sul recreio tijuca jacarepaguá e só essas áreas e tenho conseguido bater minha meta de 300 reais tranquilo tá poxa mas não desanima cara não pode jogar toalha não joga toalha não seja fraco de jogar toalha poxa eu tô falando para você muda as suas áreas de trabalho vem para essas minhas áreas que eu tô trabalhando vem para cá vem para cá vem para barra vem para zona sul aí você fala poxa mas é longe para mim para mim também é eu ando 32 quilômetros para chegar até a barra olha só 32 quilômetros para começar a trabalhar lá mas eu tenho resultado eu tenho resultado a outra coisa é quantas horas você tá trabalhando qual é a hora que você trabalha olha geralmente eu tenho saído para trabalhar duas horas da tarde mas eu quero mudar esse horário eu quero ir para mais cedo terça-feira eu devo tá saindo aí para trabalhar 5 horas da manhã 5 horas da manhã e devo parar lá para as 7 horas da noite 7 8 horas da noite mais ou menos eu quero parar para trabalhar de trabalhar eu quero fazer a minha meta aí de 600 reais 600 conto se eu vou conseguir ou não eu não sei mas eu quero fazer essa meta mas a gente não pode desanimar não podemos desanimar eu espero muito ter ajudado você em falar para você fazer uma mudança muito radical na sua vida e se puder já vai deixando aquele like aqui para fortalecer beleza porque olha a gente tem que sair um pouquinho da nossa área de conforto da área aonde só a gente conhece onde a gente sempre trabalhou ali porque tem pessoas que falam assim cara eu não vou para zona sul não vou para barra porque eu não conheço eu também não conheço não conheço muitos lugares quem me leva é o gps bom então vai para uma área que dá para fazer dinheiro como falei vem para cá vem para cá você não vai me atrapalhar cara tenho certeza que você não vai me atrapalhar porque quanto mais pessoas aqui por exemplo tem muitas corridas que eu rejeito porque está longe então poxa eu não vou andar aí três quilômetros para pegar um passageiro não vou eu ando aí um quilômetro e meio e dois eu só no três quilômetros quando vale muito a pena muita pena mesmo na corrida fora isso eu não vou então galera muda um pouquinho a sua forma de pensar muda os seus horários de trabalho acrescenta um pouquinho mais as horas trabalhada para você ver que pode sim conseguir fazer dinheiro nos aplicativos não desanima não joga a toalha beleza conta aí com a sua colaboração de você deixar no comentário aqui que você achou desse vídeo beleza e vai deixar no like para fortalecer junto então galera vou ficar por aqui tá espero muito ter ajudado vocês nesse vídeo aí te dá um ânimo não desanima não valeu não desanima não tamo junto aí um abraço e com Deus e aí Obrigado.